Agora, a cena lá do zerinho que eles estão fazendo na esquina também, não tem como fazer nada similar a isso no jogo, então ele só colocou uma imagem ali mostrando os NPCs completamente malucos. Os NPCs da era 3D, eles eram bem burros, né? Eles eram muito burros, estão ali batendo um no outro. Aqui mais uma cena das garotas ele dançando, né? Gravando aquele videoclipe, se você não viu na minha análise também, falei, né? Que eles estão gravando um videoclipe ali e tal. Na esquerda a gente tem mais uma imagem de dançarinas lá de boates pra gente comparar e mais uma vez, né? A diferença de iluminação pra começar, a diferença de polígonos, de texturas, sério, incrível. Aqui ele até tentou recriar a cena do crocodilo, mas também, né? Mais uma vez, não tem crocodilos lá no GTA Vice Sir, então ele só colocou o interior de uma loja, de uma das lojas lá que dá pra você entrar e é isso, é o mais próximo. A cena lá onde os policiais invadem aquela casa, também não tem como recriar exatamente igual, então ele só colocou ali os policiais atirando, né? Pra gente ver como era a polícia lá em Vice City. Aqui a cena daquela mulher que tá correndo do policial, mais uma vez, não tem como fazer exatamente igual no Vice Sir, então ele colocou ali o policial perseguindo o Tommy Versary. Olha só, é o próprio Tommy Versary, eu achei que era uma NPC qualquer, mas não, é o próprio Tommy Versary usando essa roupa. Cara, da onde que é essa roupa? Eu nunca vi essa roupa no jogo. Eu acho que isso aqui é mod, né? Deve ser mod, não é possível. A cena do caipira maluco lá segurando as partes íntimas dele, a gente vê aqui no Vice Sir, ele colocou outro personagem que tem lá, também é um sulista, nacionalista, patriota, que tem lá no Vice Sir Stories. A cena da caminhonete também, não tem como fazer exatamente igual, como a gente tá vendo, então ele colocou ali uma imagem do Tommy Versary, aliás, é o Victor Vince, né? Que tá dirigindo ali, uma caminhonete, é o mais próximo que a gente pode chegar pra comparar aí um jogo e outro. A cena do cara maluco lá, regando o jardim, ele colocou um NPC usando sua cuequinha também. Aqui o pessoal da lama, né? No Vice Sir, a gente tem corridas de off-road, né? Foi legal esse lugar que ele escolheu aqui pra fazer a cena, porque tem corridas de off-road e tal, mas não chega nem perto do realismo que vai ser de captar a cultura mesmo, os hábitos daquele pessoal da Flórida. Se você não viu meu vídeo de comparação, eu fiz um vídeo aí há pouco tempo, mostrando, né, como vai ser, como são as cenas na vida real e como é dentro do jogo. Aquela cena daquela Karen segurando dois martelos, né? Ele até conseguiu colocar, olha só, uma personagem ali, a NPC segurando o martelo. Essa daqui, inclusive, é uma NPC que aparece em uma das missões do jogo, se eu não me engano, lá com o pessoal do Love Fist e tal. Ela é meio que um stalker do Love Fist, se eu não me engano, uma coisa assim. Aqui na cena onde o cara se joga na mesa, ele colocou uma cena do trailer. Isso aqui é uma cena do trailer de GTA Vice City, do Tommy Versary pulando enquanto acontece uma explosão lá atrás. Bem, bem sacado também.